Materiais necessários, lã e tesoura. Com os quatro dedos da sua mão, vamos deixar um espacinho de lã sobrando e vamos dar cerca de 100 voltinhas entre esses quatro dedos. Então, mais ou menos 100 voltas para o pompom ficar bem cheinho e bem fofinho. Depois dessas 100 voltinhas, nós vamos tirar essa lã dos dedos, vamos pressionar aqui ao meio e vamos dar um nó. Primeiro, a gente vai dar umas duas, três voltinhas com a lã que sobrou para firmar e vamos dar um nó para segurar. Fique bem atento ao nó porque ele é muito importante, porque se ele se soltar o seu pompom, vai desmanchar todinho. Então, um nó bem apertado, dois nós. Agora, nós vamos cortar essa lã nas extremidades aqui ao lado. Cortou. Cuidado para não cortar a lã que a gente prendeu ao meio, senão o pompom vai desmanchar. Agora, eu vou cortar o outro lado aqui também. Prontinho. Muita atenção, então, aos cortes. E aí, ele fica semelhante àquele pompom que a gente usa nas canetas, né? Que a gente coloca a cola quente e coloca na caneta. Só que esse aqui vai ser diferente. É aquele pompom mais fofinho. Como ele vai ficar? Como é que a gente vai dar aquele formato bem arredondado para ele? Nós vamos segurando o pompom, as pontas dele, deixando essas sobras aqui. E vamos aparando, olha. E isso na extremidade de todo o pompom. Então, olha. Essas sobras, porque isso aí geralmente gasta muita lã. Então, essas sobras você pode guardar para encher algum trevisseirinho ou fazer algum chaveirinho que tenha algum enchimento. Então, você pode guardar para reaproveitar. Olha. Ele vai começando a dar o formato arredondado. Então, é importante aparar bem essas pontinhas para ele ficar bem redondinho. Vamos aparar mais um pouquinho. E isso por todo o nosso pompom. Quanto mais voltinhas você der, mais cheinho e mais fofinho o pompom vai ficar. Por isso que a gente recomenda sempre, no mínimo, 100 voltas. Veja só. Já está dando formato. Vou continuar aparando. Veja só. Já está bem redondinho, olha. Então, é nessa forma, é nesse formato, que a gente faz os nossos pompons de lã arredondados. Eu gosto de deixar essa pontinha até eu dar uma destinação para eles, olha. Dá até para fazer um chaveirinho. Então, espero que aproveitem bem a dica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.